Prozeadeiras na Web Cia, a Hora da História Olá, eu sou a Natália E eu sou a Camila Pra esse ano, o conceito da Mostra SESC de Culturas no Cariri 2021 traz o viés da Chapada do Araripe como patrimônio cultural da humanidade E nós, da Companhia Hora da História, estamos aqui Natália.monumento ao fundo No Monumento à Independência em São Paulo cheia de alegria por compor essa programação com o nosso trabalho Prozeadeiras na Web Esta obra é ambientada numa cidade de livros em que as atrizes Camila Cassis e Natália Grise usam o figurino de Marina Reis estruturado, com acabamento em papel transmitindo a ideia de terem saltado das páginas de um livro para apresentar o total de sete contos ora no papel de narradoras ora no de personagens vivenciando a ação conforme a história contada Há ainda participações do ator convidado Maurício de Barros Descrições iniciais por Agatha Castro Um livro aberto e a representação de um jardim sobre ele como se saindo do livro revela-se o chapéu da flautista outra moça de costa vira-se com o livro aberto em suas mãos elas agora passeiam uma tocando flauta outra carregando uma mala elas param e a mala é aberta surgem os dizeres A Hora da História Numa certa vila lá no meio do sertão havia dois corcundas Um pobre E o outro rico Da corcunda do pobre todo mundo tirava sarro Já na corcunda do rico ninguém reparava A vida do pobre ia de mal a pior Ele era caçador e há muito tempo não conseguia uma boa caça Certo dia ele decidiu Só voltaria da caçada com uma caça nas mãos Resultado passou a noite inteira na mata Durante aquela madrugada a lua cheia brilhava lá no céu Quando de repente ele ouviu ao longe uma canção ritmada Segundo e terça-feira vai ver Segundo e terça-feira vai ver Segundo e terça-feira vai ver Ele foi se aproximando e viu uma porção de homenzinhos cantando e dançando muito animados Segundo e terça-feira vai ver Segundo e terça-feira vai ver Morrendo de medo se escondeu atrás de uma boita Mas o tempo foi passando Ele foi relaxando e se animando com a cantoria Segundo e terça-feira vai ver Se não era danado pra improvisar Deixou escapar Segundo e terça-feira vai ver Quarte quinta-feira, meu bem Tudo se calou Os homenzinhos se entreolharam E começaram a procurar de onde tinha vindo aquela voz Assim que o encontraram Fizeram uma enorme roda E o colocaram bem no meio Você que cantou o novo verso da canção? Fui eu, fui eu, fui eu Foi? Fui eu Fui eu Fui eu Quero vendê-lo ? Quero vender É... Não, eu dou de bom grado Eu gostei muito da cantoria E vocês são um povo tão animado Bom, então façamos o seguinte, eu uso o seu verso na nossa canção e em troca eu lhe dou esse saco. Ótimo, é passar bem. Ah, e lhe tira essa corcunda. Pronto, uma mão, lavo a outra. Hey! Ele voltou para casa com um saco e com a orientação de só abri-lo no dia seguinte. Assim que o dia amanheceu, finalmente ele o abriu e lá dentro tinha uma porção de moedas de ouro. Ele comprou uma casa nova, novos móveis, roupas, a sua vida mudou da noite para o dia. Ah, eis que certo dia ele encontrou o corcunda rico, que quando o viu assim, tão mudado, ficou intrigado. O que é que tinha acontecido? Então o ex-corcunda contou sua história, tintim por tintim. A partir de então, o corcunda rico só pensava em uma coisa, aumentar a sua fortuna e ainda de quebra se livrar da sua corcunda. A mesma noite, ele foi para aquela moita onde tudo tinha ocorrido e ouviu ao longe. Segunda e terça-feira vai ver. Quarta e quinta-feira deu bem. E ele não perdeu tempo. Sexta, sábado e domingo também. Tudo se calou. Os homenzinhos se entreolharam e começaram a procurar de onde tinha vindo aquela voz. Assim que o encontraram, fizeram uma enorme roda e o colocaram bem no meio. Você que cantou o novo verso da cantiga? Eu mesmo. Pois o senhor não sabia que o povo encantado não gosta de sexta, pois morreu o filho do alto, não gosta de sábado, pois morreu o filho do pecado e de domingo, porque é o dia que ressuscitou quem nunca morre. Pois fique com essa corcunda que aqui deixaram, para o senhor aprender a não se meter onde não foi chamado. E foi assim que o corcunda rico voltou para casa com a mesma fortuna que tinha no dia anterior. Mas em compensação, tinha agora duas corcundas. Vocês aí, vocês gostam de ler? A Belinha também. Todos os dias, em qualquer lugar e a todo momento, lá está a Belinha lendo um bom livro. Igual um bichinho que vive frequentando a biblioteca e também adora devorar as páginas dos livros. Certo dia, a Belinha abriu um livro e... Encontrou um buraquinho! Sua mãe contou que quem fez foi o tal bichinho. Nhaquinha, foi a traça que gosta de comer palavra. Em uma frase, tinha a palavra camaleão. Camaleão, mas aí veio a traça que comeu o cá e depois o má. E foi assim que o camaleão virou um leão. Nhaquinha, foi a traça que gosta de comer palavra. Em uma história, tinha uma menina chamada Beatriz. Mas aí veio a traça que comeu o B e depois o E. E foi assim que a Beatriz se tornou a triz. Foi a traça que gosta de comer palavra. Num certo trecho, tinha o delegado Cunha. Mas aí veio a traça que gosta de comer palavra. Num certo trecho, tinha o delegado Cunha. Mas aí veio a traça que comeu o D e depois o L e depois o G e depois o G e depois o C. E foi assim que do delegado Cunha só restou a sua... Cunha, foi a traça que gosta de comer palavra. Esse era um livro de conhecimentos gerais. Falava de gente, comida e bicharada, mas com tantos buraquinhos acabou virando um livro de charadas. Foi a traça que gosta de comer palavra. Diz a lenda que antigamente, muito antigamente, as árvores não davam frutos. Com isso a bicharada começou a passar fome. Ficou-se sabendo que lá no meio da floresta amazônica havia uma árvore encantada que dava fruto. Mas para pegá-lo era preciso dizer o seu nome três vezes. Acontece que era um nome secreto e ninguém sabia. Os bichos resolveram pedir ajuda ao grande deus Tupã. E a anta, representando toda a bicharada, foi até ele para obter o nome. E Tupã prontamente respondeu que o nome da fruta era muçá, muçá, muçá. Nossa, que nome diferente para uma fruta, né? A anta ficou até com medo de esquecer. Então, no mesmo instante, já seguiu para a árvore, enquanto repetia para si mesma. Muçá, muçá, muçá. Muçá, muçá, muçá. Acontece que nos arredores da árvore vivia uma velha que sabia o nome da fruta e não queria dividir essa delícia com ninguém. Então, quando ela viu a anta se aproximando... Ô, dona anta! Tudo bem com a senhora? Interessada naquela fruta maravilhosa? Muçá, muçá, muçá. Muçá, muçá, muçá. Ixi, como era mesmo o nome da fruta? Era mugá, muçá, muçungá. E a anta se atrapalhou todinha. Foi, então, a vez do Coati falar com o Tupã. E assim que ele obteve o nome, seguiu para a árvore. Seu Coati! Também está interessado naquela fruta deliciosa, aquela tal de... Mungá, muçungá, muçurungá? Ixi, como é que era mesmo? É mugá, maçungá, macu... Ai! Agora foi o Coati quem se confundiu todo. Foi, então, a vez do macaco falar com o Tupã. Ouviu o nome e foi pulando e correndo até a árvore. Ô, seu macaco! Também está interessado na fruta. Maravilhosa, né? Deliciosa. Como é o nome? Mungá, muçurungá, muçurungá. E agora foi a vez do macaco. E assim a coisa seguia. Cada bicho que falava com o Tupã, um a um, caía na armadilha da velha. Até que o jabuti se prontificou a tentar. A bicharada achou aquilo bem engraçado, né? Afinal de contas, um jabuti, lento como é, certamente no terceiro passo já teria esquecido o nome da tal fruta. Mas o jabuti era persistente. Ouviu o nome e seguiu para a árvore. Ô, seu jabuti! Ha! Está aqui também, procurando aquela fruta deliciosa. Você lembra o nome? Acontece que o jabuti nem deu ouvidos. Assim como ela, ele também tinha criado uma música com tal nome diferente. E então, quanto mais alto ela cantava, mais alto ele cantava em cima. A velha foi ficando com raiva. Começou a bater no casco do jabuti e ele, todo encolhidinho lá dentro, cantava cada vez mais alto. Não preciso nem dizer que o jabuti se fartou de comer. Não só ele, toda bicharada. Porque a fruta era boa, viu? A única coisa é que o jabuti antes tinha o casco todo lisinho. Mas depois desse embate com a velha, ficou com o casco todo quebradinho. E assim é até os dias de hoje. O jovem Nasrudim estava numa longa viagem de... Barco! Para passar o tempo, ele resolveu escrever uma carta a um amigo distante que não via muito. Um passageiro que estava ao seu lado, cheio de curiosidade, resolveu dar uma espiadinha para tentar ler o que é que Nasrudim escrevia. Foi quando ele percebeu que ali na carta tinha um erro gravíssimo de gramática. Aquele homem, então, todo intelectual e erudito, não se conteria. Com licença, senhor. Por um acaso, o senhor nunca estudou gramática? Não. Que pena. Nesse caso, o senhor perdeu 50% da sua vida. 50%? Só porque eu não estudei gramática? Nasrudim ficou chateado. Resolveu fazer outra coisa. Foi ler as tirinhas do jornal. Ele adorava os quadrinhos. E o passageiro, mais uma vez, não se aguentou. Com licença, senhor. Com tantos livros de literatura e autores consagrados, o senhor se põe a ler padrinhos. Ah, por acaso o senhor nunca estudou literatura? Não. Ah, que pena. Bom, nesse caso, o senhor perdeu 75% da sua vida. 75%? Só porque eu não estudei literatura? Nasrudim entendeu que escrever não era para ele. Ler, muito menos. Então, decidiu fazer uma coisa que ele sabia muito bem. Foi para o outro lado do barco apreciar a vista. Com licença, senhor. O senhor não acha que deveria estar estudando ao invés de ficar aí sem fazer nada? Não? Oh, que pena. Bom, nesse caso, o senhor perdeu 90% da sua vida. Não, 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 não. 90%. 90%, só... Nasrudim ficou desconsolado. Foi bem nessa hora que ele olhou para o céu e viu que uma tempestade estava se formando. O mar começou a se agitar e o barco chacoalhava de um lado pro outro, de cima pra baixo. Era um horror. E foi aí que ele viu que aquele passageiro, antes tão calmo, tão contido, agora estava desesperado. Socorro! 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 Acuda! Acuda! Ai! Calma, senhor! O senhor não sabe nadar! Meu Deus! Puxa! Então eu sinto muito! É que nosso barco está afundando! E o senhor... O senhor acaba de perder 100% da sua vida! Vamos fazer um passeio pelo sítio? Era uma vez uma galinha ruiva Que morava com seus pintinhos no sítio Um dia ela viu no chão Um grão de milho Seu olho encheu de brilho E ela se pôs a planejar Se este grão eu plantar Logo terei espigas cheias de grãos de milho Que quanto maduros poderão ser colhidos Depois de colhidos serão moídos Feito deles farinha acrescenta o polvilho E assim teremos um delicioso bolo de milho Mas era muito trabalho Ela precisava de bastante milho pra cozinhar Alguém pode ajudar a plantar? Perguntou a galinha Mas nenhum animal no sítio quis ajudar A cabra disse A vaca disse O pato disse O porco disse O gato disse Não Não E até o cão disse Não Foi aí que a galinha e seus pintinhos decidiram Plantamos nós então Os pés de milho cresceram As espigas começaram As espigas começaram a maturecer Quem podia ajudar a colher? Mas nenhum animal no sítio quis ajudar A cabra disse A cabra disse Não A vaca disse Não Não O pato disse Não O pato disse O porco disse Não O gato disse Não 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 E até o cão disse Não Foi aí que a galinha e seus pintinhos decidiram Colhemos nós então Agora era preciso debulhar Alguém pode cooperar Mas nenhum animal no sítio quis ajudar O bolo foi preparado Pela galinha com carinho e capricho O cheiro tomou sítio E atiçou a mula De tudo quanto é bicho Então aquele cheirinho de bolo quente saindo do forno Foi passeando por todo o sítio E passando pelo nariz de todos os bichos E sabe o que aconteceu? A cabra disse É Eu quero A vaca disse Me dá um pedacinho E o pato disse Eu quero O porco disse Eu quero O gato disse Não Eu também quero E até o cão disse Eu quero Espera um pouquinho Quem plantou o milho? A galinha e os pintinhos E quem colheu o milho? A galinha e os pintinhos E quem debulhou o milho? A galinha e os pintinhos Quem fez o bolo? A galinha e os pintinhos Ah! E agora todo mundo quer comer? É Tem alguma coisa estranha não? E a galinha e os seus pintinhos decidiram Não Só come quem ajudou Deu falatório Deu buchicho Pois é A bicharada toda começou a reclamar Daqui De lá Mas a galinha e os pintinhos Merecidamente comeram o bolo todinho E não deixaram nem migalha Pra bicho miúdo Igual carrapicho Você aí em casa tem uma caixa de costura? Uma daquelas onde a gente guarda Linhas de várias cores Diversos tipos de agulhas Botões Fita métrica E tudo mais que é preciso Pra fazer um pequeno ajuste em uma roupa Mas você já parou pra pensar Que além de guardar todos esses itens Uma caixa de costura Pode também guardar muitas histórias dentro dela? Na casa de uma costureira Conhecida por seus caprichosos trabalhos Dentro de uma caixa de costura Estavam a conversar Uma agulha E um novelo de linha Dona linha Por que a senhora está aí toda cheia de si Toda dengosa Achando que vale alguma coisa nessa vida? Deixe-me em paz, dona agulha Que a deixe, que a deixe Que a deixe por quê? Porque lhe digo que está com um ar insuportável? Pois digo, repito E repetirei todas as vezes que der na cabeça Cabeça? Cabeça? A senhora, ela tem cabeça? A senhora é agulha! Ai, que lhe importa o meu ar? Cuide da sua vida e me deixe em paz Mas a senhora é mesmo orgulhosa, não? Ah, mas de certo que sou E por quê? Ué, por quê? Porque eu costuro Então os enfeites de nossa ama Quem é que os costura? Se não eu Você costura Você costura Costura Então ignora que quem cose sou eu E muito, muito eu Você Você apenas fura o pano, nada mais Sou eu que costuro Prendo um pedaço de tecido ao outro Dou um liga, dou feição aos babados De que vale isso? Sou eu que vou na frente Puxando por você Que vem atrás Seguindo e obedecendo as minhas ordens Da mesma forma que os batedores Vão adiante do imperador Você é imperador Ah, está bem, eu não digo isso Mas o fato é que você faz assim Digamos, um papel secundário Indo adiante Apenas mostra o caminho Enquanto que eu sim Costuro, prendo, ajunto Estavam nisso Sou eu que vou entre seus dedos Furando o pano acima e abaixo Enquanto que você Vem puxada por mim Até que finalmente chegou a noite do baile A baronesa, com a ajuda da costureira Colocou o seu vestido E a costureira tinha espetado ali no seu corpinho A agulha No caso de ser necessário algum ajuste final E depois de tudo pronto A linha interrompeu o silêncio E então, dona agulha Dica-me agora Quem é que vai ao baile com a baronesa Fazendo parte do seu vestido E de toda sua elegância Quem é que vai dançar com ministros Com os diplomatas Enquanto que você Vai ficar aí Enfiada na caixinha de costura Dica-me Parece que a agulha Não respondeu nada Mas um alfinete de cabeça grande E não menor experiência Resolveu dar o seu palpite Anda Aprende Você se cansa em abrir caminho pra ela E agora é ela Quem vai usufruir da vida Enquanto que você Fica aí Enfiada na caixinha de costura Faça como eu Não abro caminho pra ninguém E onde me espetam Eu fico Treque 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 A Laurinha Com seu vestido novo Vermelho Estampado de florzinhas E chinelos de bezerro Caminhava rumo ao mercado Ela levava O primeiro leite Da sua vaquinha moça Lá ia Laurinha pro mercado Com uma lata de leite na cabeça O primeiro leite da sua vaquinha moça E a contente da vida Rindo à toa e falando sozinha E durante o caminho Ela pensava e sonhava Assim Vendo o leite E compra uma dúzia de ovos Choca os ovos E antes de um mês Já tem uma dúzia de pintos Morrem dois Que seja, crescem dez Cinco frangos e cinco frangas Vendo os frangos e crio As frangas que crescem e viram Ótimas botadeiras De duzentos ovos por ano Cada uma é cinco botadeiras Vezes duzentos ovos Cinco vezes dois Mil ovos! Uau! Choco tudo e lá me vem Quinhentos galos e mais outro tanto De galinhas também Vendo os galos Há dois cruzeiros Cada um Duas vezes cinco Dez Mil cruzeiros! Nossa! Posso então Comprar doze porcas De cria e mais uma Cabrita As porcas dão-me Cada uma Seis leitões Seis leitões Vezes doze porcas Estava a menina Estava a menina Nesse ponto Quando tropeçou Perdeu o equilíbrio E com lata e tudo Caiu um grande tombo no chão Pobre Laurinha Pobre Laurinha Ergueu-se chorosa Com o joelho esfolado E viu sumir na terra seca O primeiro leite da sua vaquinha moxa E com ele Os doze ovos As cinco botadeiras Os quinhentos galos As doze porcas A cabritinha Todos os belos sonhos Da sua ardente imaginação Pobre Laurinha E com eles As cria E com muitas E aí